Música Kevin Cernick disse em entrevista ao canal Fox News que a Google quer aumentar seu poder de censura na internet para evitar a reeleição de Donald Trump em 2020. Segundo ele, a gigante da tecnologia pretende usar seu banco de dados com informações sobre os eleitores americanos para construir perfis psicológicos e influenciar o voto. A manobra seria parecida com a que fez o Facebook no escândalo da Cambridge Analytica, quando a rede social foi acusada de vazar dados de 87 milhões de usuários. Após ser condenada, hoje a empresa de Mark Zuckerberg anunciou regras mais rígidas para publicidades políticas. Donald Trump reagiu às novas denúncias e acusou a Google de já ter feito isso a favor de Hillary Clinton nas eleições de 2016. O ex-funcionário ainda acusa a Google de o ter perseguido por causa das suas opiniões políticas conservadoras. Kevin diz que foi demitido em 2018 depois de ter procurado o Departamento de Recursos Humanos da companhia para denunciar casos de abusos contra funcionários que, assim como ele, teriam questionado as políticas da empresa. A Google nega as acusações. A Google nega as acusações. Obrigado.